Fala galera, Marcela Setoriza do São Paulo aqui no Esporte News Mundo, mais um Boletim ANM, vamos falar aí de preparação do São Paulo para poder enfrentar o Red Bull Bragantino no domingo. Bom, depois de se classificar nos pênaltis diante do Ceará, o São Paulo na última quarta-feira lá no Castelão, a equipe tricolor se reapresentou hoje lá no CT da Barra Funda, visando esse duelo aí contra o Red Bull Bragantino, e o técnico Rogério Senna, ele comandou ali uma atividade de movimentação e troca de passes, depois ele fez um trabalho ali, comandou para os jogadores um trabalho de enfrentamento em campo reduzido, e depois para finalizar o treino, os atletas realizaram um coletivo com ajustes táticos, o Rogério sempre faz ali uns ajustes, até porque cada equipe é uma equipe, né, então tem que moldar, vamos dizer assim, para cada jogo. E os jogadores que jogaram mais tempo contra o Ceará, né, fizeram ali umas atividades mais leves, o regenerativo que a gente fala, né, para poder pegar um pouquinho mais leve, né, e uma das boas notícias aí, né, no treino foi que o Jean Drake estava se, está ainda se recuperando de uma pancada nas costas, ele foi ao gramado, ele fez atividades mais leves também, né, ele que teve uma fratura ali nessa região, então ele foi aí programado fazer umas atividades mais de boas, junto com um preparador de goleiro, né, então ele estava aí sobre a sua supervisão, e o Luan, né, que deve ser aí o jogador mais próximo de voltar, ele também que treinou, normalmente ele estava se recuperando, estava se recuperando ali de uma lesão no adutor da coxa, então ele provavelmente deve ser aí o jogador que deve voltar mais rápido para a equipe, né, e o departamento médico ainda fica com o Arboleda, com o Caio, Rafinha e o André Anderson, que eles ficaram no REF, se recuperando aí das suas respectivas lesões. E para esse, para esse jogo, né, o Rogério Senna deve ter um reforço, sim, deve ter um reforço, isso porque o Nahuel Bustos, recém-contratado, deve, né, ir para esse jogo, a gente ainda não sabe se titular ou não, mas a expectativa é de que ele tenha ali sua oportunidade para poder estrear com a camisa do São Paulo, né, ele que treinou todos esses dias aí, desde que ele chegou, ele estava treinando aí para o jogo contra o Flamengo, mas, aliás, ele estava, né, enquanto a equipe estava treinando para o jogo contra o Flamengo, mas ele não participou da preparação, então o Rogério Senna não teve como falar muito com ele, mas depois desse jogo contra o Flamengo ele ficou treinando, enfim, está aí a disposição para o técnico Rogério Senna, a gente ainda não sabe, né, se titular, mas existe a grande expectativa do jogador ir para esse jogo no domingo contra o Red Bull Bragantino, beleza? Então, domingo tem São Paulo, Red Bull Bragantino, lá no Morumbi, às quatro da tarde, pela 22ª rodada do Brasileirão, e você é lógico, acompanha, né, e você é tudo aqui no Esporte Nos Mundo, não se esqueça de ir lá no esporte-nos-mundo.com.br São Paulo para você ficar sabendo de tudo, 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 tudinho que acontece com o seu time, do coração, em todos os esportes, tudo aquilo que você quiser saber vai estar aqui no Esporte Nos Mundo, beleza, meu povo? Então é isso, até o próximo Boletim NM.